E o PAICV defendeu hoje a intervenção do Estado no sentido de garantir a integridade dos direitos dos trabalhadores da Empresa Nacional de Segurança Aérea, a ASA. Declarações feitas pelo deputado Demis Almeida depois de uma reunião que manteve com o Conselho de Administração da ASA para se inteirar da situação financeira e dos impactos que a pandemia teve na empresa. Para Demis Almeida, os trabalhadores da ASA não podem de maneira nenhuma ver os seus direitos fundamentais, os seus direitos adquiridos, reduzidos ou ilegitimamente restringidos. No nosso entendimento, prestações como o subsídio de alimentação, o subsídio de férias ou o subsídio natal fazem parte da retribuição dos trabalhadores, que é um direito fundamental, e por conseguinte, indisponível e inalienável. E não deve, portanto, ser objeto de qualquer redução. Considera o deputado do PAICV pelo Círculo do Sal que se efetivamente a empresa tinha problemas sérios da tesouraria que decorrem dos impactos negativos da pandemia da Covid-19, deve o Estado, através do governo, intervir na empresa. Intervir enquanto acionista, intervir enquanto concedente, intervir eventualmente enquanto entidade que vem aqui buscar tributos, no sentido de garantir que este limiar não seja ultrapassado. E o Estado, que é o dono da empresa, que é o único acionista da empresa, através do governo, que exerce poderes de superintendência sobre a ASA, que é a administração indireta, como sabe, tem a obrigação de garantir a integralidade dos direitos dos trabalhadores, de garantir que as suas retribuições são pagas a 100%, sem qualquer tipo de redução. Acrescentou, por outro lado, que para além da questão das retribuições, há também a questão da progressão da carreira. Não obstante, o Conselho de Administração ter garantido que a progressão da carreira dos trabalhadores não se colocará em causa, D.M. Almeida discorda de alguns aspectos. Relativamente a eventuais acordos que impliquem a renúncia de determinadas percentagens de subsídios que fazem parte da retribuição dos trabalhadores, nós não podemos concordar. Entendemos que essa renúncia é inaceitável, que em última rácio se pode admitir que os trabalhadores concedam essa percentagem a título de crédito para a empresa, crédito esse que deve ser devolvido no futuro, assim que se retome a normalidade comercial na empresa. Compreende que a ASA tenha sido, porventura, das empresas mais impactadas negativamente por esta pandemia e tenha registrado uma redução drástica dos rendimentos da empresa e, por isso, insiste que o dossiê reclama intervenção do Estado, através do Governo, no sentido de garantir os direitos dos trabalhadores.